Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal, rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Deixa o like, se inscreva no canal, rapaziada. De finalidade, não escolhe ser uma queen. Pois, eu tinha régua, eu era um prego, mas eu escolhi botar o fim. E agora, uma queen, ele tá na frente. Você tá vendo como você é um cara comum? Então, já que você é uma queen, eu sou de louco. Deixa de ganhar, escolha deixar o número 1. Tá vendo? É quatro versos ou não é? É quatro versos ou não é? Tô na fé, tô de pé. Mato Zé, sem maldade, ser ralé. Sinta a vibe do beat. Você é japonês? Então, eu caso em sua morte. A minha rima é uma frase perfeita. Essa apelida é isso, de Biscoito da Sorte. Mano! Você aí foi meio mandarão na primeira. Mas já tá suave, é sem brincadeira. Você vai parar aqui nessa trincheira. Você falou que você é louco. Relâmpago, uma queen. Corre de noite e corre de dia. Hoje tá planhando para o carro no rim. Então, pode chamar o Martim para puxar corraria. É curadoria ou poesia. Que é fácil noite, fácil de dia. De noite eu vejo a força. Mas de manhã eu vejo um novo raio desse dia. Por isso que eu tô mudando minha realidade. Você não faz isso improvisado. Ei, Maclin, a sua cultura é bem linda. Aprenda a humildade. Um carro enferrujado. Carre ferrujado. Mano, tá ligado, mano? Que eu sou o tipo um carro enferrujado. Fica apazado na hora do meu time. Mas o esforço vem pra chegar aqui. Eu sou esforçado. Posso até travar, mas já tá tudo bem. Sabe, meu mano, que não vai ter negativismo. É impressionante ter o fio na barriga. Com cinco anos de caminhada, perder pro nervosismo. Mano, então agradeça por isso. Eu reconheço o esforço negado. Eu prefiro chegar aqui e perder pro nervosismo. Do que ser campeão e no final só me sentir gelado. Essa que é a parada, você tá me entendendo? O meu freestyle é tipo arcanjo? Mano, faço freestyle e voz em um anjo. Eu sou o Marte, que bateu no gancho. E lá tem um gancho que eu tô tentando encontrar algo além aqui das minhas trajetórias. Por isso, meu mano, com certeza você tá ligado que eu tô de volta, mano, pra fazer história. Pode ser travado, mas faço parte dos que tem legado e não dá história. Então, meu mano, eu voltei com um aprendizado. Pode partir, se não, eu não encontrei alto melhor que a vitória. Algo melhor que a vitória, que é você. Que é gratidão, por saque. Apolo, eu sei o quão cruel é a cobrança de um MC. Eu sei de você, sincero. Só que sem modagem eu te ensineiro. Amo sua vida, amo sua trajetória. Mas infelizmente o Barreto vai ter que ganhar de 2 a 0. Cadê as palmas? Não desperdiço, peço, eu vou matar. Se MC tá na minha frente, é muito fácil degolar. Grita, você tem que entender. Pode ficar nervoso, eu vou ganhar no ataque. Virada é mais gostoso. E eu vou começar, pode gritar. Que o Cunt tá na minha frente, bala. Eu vou disparar. Tatatatatata. Você tenta, mas não vai. Porque, tuta, eu te mostro. Aldeia Rossi, apenas só cai. Tatatatatatata, não vi. Achamos agora o Barretinho da Shopee. Tem rádio que é histórico de amarras, mano, minha irmã. Tem rádio que é histórico de amarras, mano, minha irmã. Então fica virada, anda e vai embora. Você acha que perdedor dessa eu vou sair? Você me tirou? Acha que eu me desespero? Me julgou de prepotente e perdeu de 2 a 0. Eu perco de 2 a 0. Sei que perde, mas, parceiro, vai separar o seu ego. Você tem que entender. Por isso que eu faço frio. Grito sim por amor, mas nunca você cante MC. Claro que não. Porque você não tem glória. Pra ser cante MC, você tem que ter plow, show e história. Coisa que você não tem. Você sabe que você não impera. A única coisa que você tem é a prepotência dessa nova era. Não, não. Porque nós busca revolução. É isso que traz a nova era. Essa é a nova geração. Só que você tem que entender que você ficou no seu passado. E a sua prepotência tem que entender que é maior que o seu pecado. É maior do que meu pecado? Previsível. Se eu ficar no meu passado, tranquilo. Porque o meu passado é incrível. Você sabe bem, que eu não estou imaturo. E graças ao meu passado, eu nasci o MC do futuro. Mas tudo bem. E aqui você se acostuma. Seu passado é glorioso. Seu presente, não manda porra nenhuma. Mano, então tenta inovar. Porque se eu estou no free, é paixão. MC, capta-ra. Ei, viu como eu tenho minha plenitude? Meu passado é glorioso. Eu disse que ela me assistia no YouTube. Tudo bem. Nem preciso mais filmar. Só que o Magma foi bem que bem. O beat é de bandido. E hoje eu estou no palco. Qual é, Johnny? Por que quando ele falou, tu não levantou a mão para o alto? Fala a verdade. Aqui é o vagabundo. O beat é de bandido. Sai pra tu rouba a rima de todo mundo. Rouba o rima de ninguém. Meu mano, repara. Que você tentou, mas você não mandou uma rima rara. E se é batalha, meu mano, para. Aqui eu não jogo a mão para o alto. Eu jogo e adresse na sua cara. Então me chuta. E ele joga a cabeça na tua cara. Errei, acertei tua nuca. Na moral, que ideia tosca. Na verdade, acertei a cara dele. A cara é a nuca, é a mesma coisa. A cara é a nuca, é a mesma coisa. Você não errou. Você tá pãoando, meu mano. Se você pãoou. Você tentou acertar, mas você não acertou. Você acertou minha nuca, porque minha cara esclifrou. Ai, esse argumento de maneira. Ainda bem que acertou a cara. Que se acertasse é mais para dentro do que já é. Aí, fala a verdade. Só quem é que é cria? Imagina a imagem. Ele não parece uma tigela bacia. A cara tem a cara para dentro. Eu vou falar no proceder. Mas quem é rima falando pra dentro aqui é você. Porque vai vendo que você, irmã, se eu infeliz. É o Darlene vai acabar dentro. É o Darlene falando pelo Darlene. A irmã olha só fora. Não tem problema. Esse nada me incomoda. Até porque ele acha que é clássico. Já mandou essa rima contra mim duas vezes. Pede música no Fantástico. E é rima é possível duas vezes. Gol, 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 gol. Eee, eee. E mais um três. Dois, um, liga. Acabou. Você se fudiu. Tomou no cu. Esse título não é seu. Porque agora você esquece. É clássico, real e passa. Mas o real teve início de um. Não basta venho sem o Messi. Muitas palmas. Palmas, 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 palmas. Antes do três. Eu. Já comecei a ver uma ferida. Sabe que eu acabo com essa vida. Sabe que agora é da batida. Do fã do Giba. Eu agarro todas as oportunidades no terceiro round como se fosse tida. Sabe que agora não duvida. Essa é a partida. Onde você perde no San Giba. Não se esqueça. Sou um tubarão de três cabeças. Agora você vem. Ai, caralho. Ai, caralho. Cavou esse meu gol. Culpa que tu é maluco. A gente tava falando de vôlei. É o de de goleiro de futebol. Não entendeu? Calma que esse é o meu freestyle. É vôlei com futebol. Futebol. Segura o meu charque abate. Eu quero que deixe o meu avanço. Eu sou seu erro atrasado. Mas eu não acerto com o óbvio. Não me diga que é do futebol. Hoje é sua cabeça é meu troféu. Shuler, já tá vendo sua cova. Vai ter sua taparela. Na verdade eu sou o vacilão. O que os MCs chamam de cova. Eu chamo de folhinha de campeão. Na verdade essa é a minha atitude. Taparela já até correu. Agora vai que é tua, Shuler. O que ele chama de cova é uma folhinha de campeão. Como se fosse um texto bíblico. Agora você vai ter a comparação. Meu nome é Carlos Daniel. Sabedoria de Salomão. Sabe por que perdeu uma batalha na aldeia? É a cova dos tubarão. Mano, aqui na batida. Tubarão em cova. Eu juro que é a primeira vez que eu escutei isso na minha vida. Porra, aí fica difícil eu não te gastar. Tá perdendo o que tá travando. Esse tubarão nem nada direito. Quer começar a andar? Mano, agora eu não me iludo. Mano, eu não. Tenho pra isso, eu tenho conteúdo. Não é questão nadar ou andar. Sabe por que que eu tenho um estudo? Sem natação, eu sou Michael Phelps. Até fazendo nada, eu faço tudo. Na verdade, né meu mano? O papo é reto. Na verdade, você não é isso. Eu sou mais bravo, eu sou Cesar Cielo. Eu vou explicar a minha rima. É que eu sou bravo, eu sou favelado. Cesar Cielo é da maquininha. Só que eu só ando de cartão clonado. Eu saio das costas do papai. Eu me mantenho no nível memo, então tenho mapas. Mas o papai se chama mundo. E o mundo me chama de Atlas. Você me entende metade desses mapas. Hoje eu tô no caminho. Se a questão do papai, bem-vindo à era do poderoso chefinho. Do poderoso chefinho. Mas eu sou diferente. Mundo real é poderoso chefão. Olha o do Corleone na sua frente. Você falou que o mundo do Atlas. Só que agora é que eu tô tranquila. Já que o real é o mundo do Atlas. Então você entende que esse mundo gira? O mundo gira e eu tô na translação. Mas o rap me fez gira pra ganhar uma translação. Você vai pra Dom Corleone. Hoje eu tenho som. Ensinei pro Corleone como seu menor de dom. Como seu menor de dom. Só que agora eu tô no microfone. O meu dom é dom de sonhar. Tipo o refrão musical da Alcione. Você falou que você tem dom. Só que agora é que eu tô no caminho. Sou Alcione com o dom de sonhar. Você é dom. MC Petri. Dom, 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 dom. Foi dom, dom, dom. Você veio todo o pessoal na sua sessão. A ideia era com o cara, mas eu vim da direção. Vamos ver o que vai acontecer. Agora não tem ninguém pra chamar de comédia. O que você vai dizer? Aê! Eu vou dizer que você foi enganado. Parabéns, Prado. Você é advogado do diabo. É o brabo da norte, o brabo da sul. Foi fechar com errado. Ele não veio pra falar. Tomou no cu. O que tomou? Fala aí. Ei, parceiro, isso daqui é uma batalha de free. Tá metendo louco? Não é questão de pular na bala. Se a batalha é pessoal, vai lá fora e fala com o cara. Aê! 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 Sabe qual é? Aê! 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 Já conversaria porque ela se trombou em outros dias. E mano, não vou ficar explicando pra você o que eu nem devia. Só que sabe o que é engraçado é você não entender que ele falou que não me conhecia e vem me jogando na cara rima clichê. Não vai ficar se explicando como assim você tá correndo se desde o primeiro round é isso que você tá fazendo. Aê, eu não entendo, você se engasobou, a avenida é longa e teu retorno já passou. Aê! A avenida é longa e teu retorno, mas eu não passei do retorno, tá ligado? Simplesmente meu sentido é pro outro lado. E você achando que é o cara que tá todo certo. Cusão, se ele fosse tão assim, você não tinha que tá sendo correto. Então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo, está sempre de verdade apanhando o canal, se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like e também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSloga? HD rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. Eu sou o HD aqui rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou.